Olha só como é que tá a situação da Rua Maranhão no Parque Pinheiro Machado. Mostrar pra vocês aí como é que tá o serviço bem feito aí, ó. Tudo bem que choveu muito, choveu muita água, mas olha só o jeito que tá, gente. Olha só. Olha só o jeito que tá a situação da Rua Maranhão no Parque Pinheiro Machado. Tá vindo muita água da Jolinho Preto, a gente já avisou a Prefeitura que aquela água da Jolinho Preto não pode vir. E olha só a situação que tá. Tá horrível, olha aí, gente. Olha só. Tá horrível.